Muito obrigado, Sr. Presidente, mas às vezes há intervenções que têm de ter resposta e, no caso, a Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura confunde uma defesa do Executivo com uma defesa daquilo que é a lei, que são as competências desta Assembleia Municipal e aquilo que são as competências da Câmara Municipal e aquilo que são as... Calma, Sra. Deputada, já responde se quiser. E aquilo que são as competências da Câmara Municipal. E, portanto, não vale a pena estar aqui a mistificar, a criar confusão, como se o Grupo Político Avelir ou Eras pudesse alguma vez ser confundido com alguma vez fazer favores a esse Executivo. Isto não pode ser dito o Grupo Político Avelir ou Eras. Já do PS, Sra. Deputada... Muito obrigado, Sr. Presidente.